Logo na entrada, os visitantes se debaram com um telão, que exibe um curto filme sobre o parque. Ao lado, os turistas ainda podem acompanhar o trabalho dos veterinários com os filhotes das aves recém-nascidos. Nós queremos mostrar o que está atrás daquele passeio que quer encantar os visitantes, encantar. Mas este encantamento é muito trabalhoso, atrás da cena. Atualmente, o parque abriga 1.300 aves de 143 espécies. 20 delas podem desaparecer da natureza a qualquer momento. O principal trabalho realizado aqui é justamente na preservação dessas espécies. Esse trabalho tem recebido reconhecimento dos turistas que avaliaram o lugar como o melhor do Brasil na categoria zoológica. Recentemente, pelo sétimo ano consecutivo, o Parque das Aves em Foz do Iguaçu recebeu o certificado de excelência do TripAdvisor. A plataforma premia estabelecimentos turísticos em todo o mundo, baseada unicamente na avaliação dos visitantes. Estou achando maravilhoso, muito bonito mesmo. Uma parte das aves que vivem aqui foi resgatada. Muitos pássaros, como os papagais, por exemplo, chegaram com asas cortadas. Alguns nem podem voar mais. Aqui recebem os cuidados dos veterinários e tratadores. O parque foi criado em 2000, com a ideia de transmitir uma mensagem aos visitantes. Não é a natureza que precisa de nós, somos nós que precisamos dela. Fica um pouquinho para a gente aprender a questão dos cuidados, né? Mas o parque é muito bonito e bem estruturado.